Tem como puxar? Olha, pararam no meio da terra Tem como puxar? Tem! Força! Não tô vendo ninguém remando Tá muito lento esses remadons Meu Deus do céu Tão parecendo duas tartarugas remando Ó O rio tá levando ele pra lá É? O terremônio mais acende, né? Fernando, né? Tá doido É, presidente Eu tô dependendo de Fernando pra uma regata, hein? E aí, tia? Não Tem que aguardar isso aqui Vem logo Tem que aguardar Tô E aí Tive esse cotidão aí, vamos Tirar pra onde? Aí, ó Tive a dúvida Tem grupos que gostaram tão certinho assim, ó Rau-pau, os homens treinaram mesmo, hein? Os homens aprenderam mesmo, os caras são fero, hein? Caraca! Pronto. Terminou a filmagem. Chegaram.